Nas BR-050 e 365 a movimentação ainda é normal. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, espera que o número de carros que passam por essas rodovias se intensifique durante as festas de fim de ano. Equipes da polícia já trabalham em ações que visam coibir o tráfico de drogas. A gente já está com algumas equipes de reforço focada nessa área de criminalidade, assalto a ônibus, carga, veículos. Essas equipes estão trabalhando não só na região do Triângulo Mineiro, mas como em todo o estado. Nas estradas federais, o volume de veículos deve aumentar em média 25%, mas nos dois dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, essa alta pode ser de até 100% em alguns momentos. Os primeiros 40 quilômetros devem receber atenção especial. Estatisticamente é comprovado que esses 41 quilômetros são os mais perigosos, pela ansiedade do condutor, pela aquela ânsia de chegar, de estar comemorando. Então, esses 40 quilômetros primeiros é o que a gente foca mais, é essa fiscalização. Nas rodovias que estão sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, o fluxo de veículos já aumentou em pelo menos 20% e deve chegar a 35% nas próximas semanas. As ações de fiscalização começaram no dia 28 de novembro e fazem parte da Operação Natalina da Polícia Militar, que segue até o dia 4 de janeiro. A primeira sendo a Operação Natalina, que deu início dia 28 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro. Essa operação é com o cunho de fiscalização de veículos e redução nos acidentes de trânsito, principalmente aqueles com vítimas fatais. E a outra operação é a Minas em Segurança, essa visa localizar armas ilícitas e produtos do Paraguai e também combater o furto e roubo de veículos nas rodovias. Ao todo, militares devem percorrer 1.080 quilômetros em seis rodovias, mas devem priorizar trechos com maior índice de acidentes. Nós estamos trabalhando mais intenso na 497, a 455 e na 233, na 223, 223. A polícia ressalta que, desde já, vale a cautela dos motoristas. O pessoal deve redobrar as atenções, reduzir a velocidade, manter uma distância maior de um veículo do outro, principalmente nesse período que é chuvoso, manter as lanternas acesas e, caso a chuva esteja intensa, deverá parar seu veículo no local de segurança e prosseguir sua viagem após a chuva passar.